e tá falando com ele, alô amigos, muito boa noite, unem-se mais uma vez as poderosas emissoras do sistema Verdes Mares de comunicação. Estamos iniciando o show do esporte, um trabalho do escrete de ouro do rádio, equipe Paulino Rocha, comando Gomes Farias na mesa de som, o poderosíssimo Valdemir Santos. Deixa comigo, alô! Pois é, eu deixo com você também essa missão aqui, tem que ver esse primeiro telefone aqui, enquanto eu converso aqui com o Paulo, ai não, o Paulo vai ligar, não, o Paulo joga aqui com a gente. Nós estamos iniciando, a apresentação é desse amigo de vocês. Tá falando com ele, deixa ele ligar mesmo que ele sabe lá o caminho das pedras. Meus amigos, gente boa, aí chegou a Maria Betânia, pronto. Eu vou a Maria Betânia, a Maria Betânia quer ver esse gato pra gente. Aí os telefones, viu Betânia, quer ver esse gato aí? Primeiro liguei pro Ibernon, depois tem os outros no fim. Eu queria falar com o Ney Eloy, que é o técnico de Itapagé, e que vai conversar com a gente também. Nos visita o Paulo Calheiros. E o Ibernon Monteiro é quem começa o desfile das vozes mais competentes do rádio esportivo Anencarino, o melhor repórter do Brasil. Alô, Ibernon, boa noite. Alô, Sérgio Piro. Hotel Itália, concentração do Rosão. Estamos marcando presença. Time já definido pelo técnico Adilto Rodrigues. Também com a presença do diretor de futebol Viva. Tranquilidade total aqui no hotel. Time já definido, como você já falou. Sérgio Alves está regularizado e tudo o Sérgio Piro, graças, aí o alerta do nosso Gomes Faria. É verdade. Mas tá ok, Sérgio. Daqui a pouco eu volto direto do Hotel Itália, a concentração do Rosão. Tá legal. Posto serve 100, 100% em qualidade aqui vizinho a Verdinha. Loja de conveniência 24 horas, lavagem e lubrificação até as 20 horas. Posto serve 100, 100% em qualidade aqui vizinho a Verdinha. São 18 horas, 13 minutos. Se a Frealto faz tudo pra você e a outra oficina, porque Frealto, onde o seu carro é tratado como gente. Frealto, a Guanabir 1386, telefone 272-7066. Amei e o Faria foi lá pro Carneiro Grill. Daqui a pouco o André Ribeiro vai falar de lá. Tá certo? E eu lembro que o Ceará Segurança Eletrônica é a maior e melhor empresa de segurança do Estado, porque você merece viver tranquilo. 252392, quem é que tá aí na ponta da linha? O Ricardo Araújo pra falar do tricolor de aço do PC. Diga aí, Dom Ricardo. Tá legal, Catuaba, Guaraci, sua boa companhia. Quem é que tá aí? Quem? O Charles Gaspar? Ele vai falar na casa do futebol ou vai falar do Uniclínico? Vamos saber. Os dois não, vai lá primeiro de um. Alô, alô, Charles Gaspar. Tudo bem? Sérgio Pinheiro, falando primeiro da Águia, né? A Águia que está concentrada na casa do atleta, com 20 atletas. Danilo Augusto já definiu a equipe do Uniclínico para o compromisso de amanhã contra o Obnevo de Fora Gavutu. Daqui a pouco você volta. Eu lembro que Evolutivo sempre chegando primeiro. Evolutivo, o seu futuro está aqui. 20 horas, 14 minutos. Em Percel tem tudo em matéria elétrica para alta e baixa tensão. Em Percel trabalhando com energia para você. Rigue 2, 92, 12, 63. Tony Pereira e o Perrão é destaque. Diz, Tony. Olha, meu querido Sérgio Pinheiro, o time sub-20 joga no próximo sábado contra o Itapepota. E o artilheiro Thompson, do Guarani Sobral, interessa ao Peixe para as disputas da Penseira Divisão, do Campeonato Brasileiro. Outro atleta, Alex, do time do Boa Viagem, também interessa ao Peixe. destaque daqui a pouco no programa Show do Esporte, Sérgio. Tá legal, Tony. Passe na Casa dos Relojoeiros e faça seus óculos de grau com qualidade. Casa dos Relojoeiros, porque você merece o melhor. São 20 horas e 15 minutos. Feriu, arranhou, cortou, machucou. Use um produto que tem 100 anos de garantia e tradição. Aceptou, aceptou. É um verdadeiro banho de saúde. Alô, alô, Paulo Rodrigues. Alô, alô, Sérgio Pinheiro. Série B começa somente... Série B começa apenas 1º de agosto, ou então 8. Tudo depende aí do caso Remo. Remo, CBS, já que poderá dar galho aí, ou então aumentar o número de clubes, vai ser regionalizado. E atenção, Zaluá já tem emprego certo se deixar o Fortaleza. É mesmo? É. Onde é? Vitória da Bahia. Olha aí, vamos ter prestígio, né? Abel e Valdir Sinosa pediram muito e hoje foi noticiado Luiz Antônio Zaluá, que fez um excelente trabalho americano, que está no Fortaleza com os dias contados, poderá acertar com 1 vitória. Tá certo, compadre. Um forte abraço, daqui a pouco você volta. Abraço, tudo eu ia dizer, lá nos produtos horas perto. Oh, Radião, gente boa. E agora, Carneiro Gril não ligou, né? O Faria não ligou. E o Ricardo Araújo, cadê? O Dom Ricardo. Hein? Quem é que tá aí? Ricardão, diz aí, Dom Ricardo. Alô, Ricardo. Acorda, diabo. Oi, irmã. Ih, irmã. Oi, irmã. Aí. Fala, Ricardo. Vamos lá. Vamos lá, meu querido. Eu ia chamar de Farias, ó. Vai, vai, pode. Vai chamar, não ligue, não. Deixa eu só abraçar a nossa amiga grande de vista, a loja das estantes, tudo pra montar o seu escritório na Mister Hall 3979, grande grande de vista. E receba também, meu querido Serginho de Pinheiro, um abraço do Gilson, que é da Escola Arco-Íris, lá no... ali, na rua Torres de Melo, no Dias Macedo, meu querido Serginho de Pinheiro. Tá legal, Dom Ricardo. Amanhã tem Fortaleza e Itapajé. Renilson Souza, Ibamá Bezerra, André Ribeiro, e o apoio técnico do... Moçoró, né? Lá em Itapajé. Aqui no Presidente Vargas, o relato é de Gomes Farias, o locutor espetáculo do rádio brasileiro, os comentários deste amigo de vocês, e mais, Ibernon Monteiro, o melhor repórter do Brasil, e o Charles Gasparito, né? Só que também o Ricardo Araújo vai lá, vai Itapajé, lá em Ricardo Araújo e André Ribeiro. Aqui tem o Ibernon e o Charles Gaspar. Rapaz, equipes completas lá e aqui, com a melhor cobertura, começando às 14 horas e 30 minutos. Alô, Paulinho Rodrigues e Bruno Imada, na reta final do programa. Mais atividade terrorista da Colômbia. Eita, de aprender quem? Sequestraram o vice-presidente da Federação Colombiana, o organizador, o coordenador da Copa América. Porra, adiante. O Fernando Pitura, convidando para o pagodão no Sábado, lá na Barra. Tá certo, o que é todo mundo lá? Ferroviário de 2020 para eliminar, jogo principal, Ferroviário Master, e o time do Josep, lá na Forte Sáudio. Muito pagode no final, e eu volto amanhã, 12 de 30, da atualidade esportiva. Tá legal, o grande Paulo Rodrigues, 21 horas, acabou o programa. Os agradecimentos do esquete de ouro do rádio. Quem coordenou foi a Betânia. Quem ficou na desvitorança foi o Xixico, que abraça o Baldarate, o Rei do Alho. Esteve na mesa e tá quase morto ali, e aí? O Valdemir Santos, gente boa. Hein? É, já tem um no lugar. E a apresentação foi deste amigo de vocês. Tá falando, vai enterrar muita gente ainda? Então, como não, se você morrer, eu enterro meu pedaço. No segmento, eu anuncio e recomendo. Vem aí, Silvino Neves, e o Clube do Brega. Boa noite! O Clube do Brega.